Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. O bambu segue gemendo, o bicho segue pegando na história entre Elon Musk e o ministro, né? Só que são várias, várias veias, né? Vários lugares. Bem-vindo, notícia de todos os lugares. Mas o desespero é nítido. O desespero do pessoal ali é nítido. Eles estão atirando para todo lado, gente. Quando você vê alguém atirando para todo lado, é desespero, né? Porque o cara que sabe para onde ele está atirando é o sniper. Ele está quietinho aqui, ó. Só certeiro. Já o pessoal lá está na imprensa, está todo mundo. Manda buscar, manda aprender, manda isso, manda... Manda como? Manda como, gente? Esse povo está virado num trem. Ô, papai. Vamos lá assistir esse vídeo. Deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste. O procurador-geral da República, Paulo Gones, sugeriu que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cobre esclarecimentos dos representantes legais do X, sobre a promessa do empresário Elon Musk de liberar contas suspensas por ordem judicial. Na manifestação enviada nesta terça-feira ao STF, Paulo Gones afirma que considera pertinente que os representantes do X no Brasil sejam ouvidos pela Polícia Federal para esclarecer se algum bloqueio foi levantado. Em caso afirmativo, o PGR defende apontar quem deu a ordem e quais contas foram reativadas. Carlos Caute, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência essa novela que começou no último sábado, com essa troca de mensagens, Elon Musk disse que iria levantar as restrições de contas bloqueadas aqui no Brasil, o que, por enquanto, pelo menos, isso ainda não ocorreu. O ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais, Polícia Federal abriu o inquérito para investigar o caso e agora temos, então, a informação de que o PGR está se manifestando para ouvir os representantes do X, para ver se algum bloqueio foi efetivamente levantado e vale lembrar que ontem também noticiamos aqui que Elon Musk também declarou na rede social X que só faria o levantamento dos dados, o dump até que ele escreveu na rede social, assim que os funcionários da plataforma estivessem em um local seguro. Essa é a última atualização aí dos fatos, Caute? Pois é, né, Paula? Cenário iraniano para o Brasil. A gente está como no Irã, no final dos anos 70, quando os americanos tinham que esfiltrar os seus funcionários, na embaixada, das empresas, porque eles estavam sendo ameaçados, em sua própria incolumidade, pela Revolução Islâmica, pelo regime dos ayatollahs. Hoje, no Brasil, os funcionários de uma empresa americana estão sendo ameaçados, em sua própria incolumidade, pelo Supremo Tribunal Federal, por algo que a gente nem sabe do que está se falando, porque é tudo sob sigilo. Não sabemos qual é o artigo do Código Penal, não sabemos qual é a acusação, não sabemos quais são as provas, sabemos nada, mas eles têm a incolumidade e risco e foram ameaçados de serem presos. Agora, quando o Procurador-Geral da República fala aqui, os funcionários do Twitter deveriam ser ouvidos pela Polícia Federal, isso nada mais é do que uma tentativa de amedrontar essas pessoas para que elas não atuem recebendo ordens, cumprindo ordens que vêm dos Estados Unidos e que elas tenham medo de fazer toda e qualquer coisa. Na verdade, até um exemplo para as outras redes sociais que não ousem, não pensem em fazer a mesma coisa. O que o Procurador não fala é na base do que esses perfis foram bloqueados, na base do que um deputado federal foi censurado, sendo que ele tem imunidade parlamentar, na base de qual artigo do Código Penal um jornalista, vários jornalistas, inclusive, foram censurados, na base de qual artigo do Código Penal pessoas, como o nosso Rodrigo Constantino tiveram passaporte retirado, na base de qual artigo do Código Penal as contas correntes, as contas bancárias de muitas pessoas também foram congeladas. E continuam. E continuam congeladas há meses. Na base de qual artigo do Código Penal há pessoas presas há meses, também lá em Brasília, sem sequer saber qual que é a acusação. Isso tudo o Procurador não fala. Então, antes... E mais, Toto, e qual regulação? Qual norma da regulação que não existe? Qual é o artigo que eles estão aplicando? Porque antes você fala, na base, qual lei foi violada, e depois, eventualmente, diz qual deveria ser o comportamento nas pessoas que foram acusadas, não condenadas, estão sendo acusadas de, eventualmente, ter violado essa lei. Não existe nenhuma lei. E não existe nenhum crime. É uma lógica jurídica base. Em latim, é nula pena, nula crime, é sine lede. Não existe crime, não existe pena sem lei. No Brasil, estamos aplicando uma pena, estamos condenando pessoas por crimes que não existem, porque não existe no Código Penal brasileiro algo que diga você pode ou não escrever alguma coisa nas suas redes sociais. Então, só para terminar esse ponto, Paula, eu espero que o Elon Musk consiga retirar do Brasil, quanto antes, aquelas 20, 30 pessoas que ainda trabalham no Brasil pelo Twitter, depois divulguem todos os documentos, porque aí sim a gente vai ver quais são as ilegalidades, ilegalidades, se há, claro, que foram cometidas por membros das nossas cortes superiores e eles, claramente, deverão ser responsabilizados. Pois, nesta quarta-feira, duas ONGs entraram com uma ação civil pública para obrigar o X a pagar um bilhão de reais, por causa das falas do dono da rede social sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ao acionarem a Justiça de Brasília, as ONGs Educa Afro e Instituto Fiscalização e Controle pedem uma indenização por danos morais coletivos. No pedido, as entidades sustentam que a sugestão de Elon Musk de descumprir decisões judiciais do ministro Moraes, abre aspas, não apenas compromete a autoridade do Poder Judiciário, mas também abala a confiança nas instituições, elemento essencial para o funcionamento da democracia. Fecha aspas. Essas ONGs querem dinheiro para quem? A ação também pede o bloqueio cautelar do capital social do X no Brasil, avaliado em mais de 500 milhões de reais, sob o argumento de que a empresa pode encerrar a qualquer momento suas operações no país e ainda solicita que a plataforma seja obrigada a excluir publicações ofensivas. parece piada, mas são fatos aí, Ana. Duas ONGs pedindo um bilhão de reais por danos morais coletivos. Mas é isso que esses parasitas fazem, né? Os parasitas, eles parasitam exatamente, né? Ficam ali sugando o que os outros produzem. Eles não produzem nada. Eles não produzem absolutamente nada. Então, eles precisam não apenas demonizar os bilionários, porque parece que a palavra bilionário essa semana virou uma coisa pejorativa. O bilionário Elon Musk, o bilionário de uma maneira como se fosse horrível, né? Sendo que essa turma aí, essas ONGs, esses parasitas, eles amam bilionários. Só que outros bilionários, como George Soros, como Bill Gates, aí eles ajoelham os bilionários. E não são bilionários de uma maneira pejorativa. São bilionários do bem, que ajudam a sustentar democracias e a lutar contra xenofobia, racismo, esse bingo, essa lista chata, esse bingo todo de falsa tolerância e falsa preocupação com as pessoas no mundo. E é isso que eles são, apenas parasitas. Agora, como o nosso querido mestre Augusto Nunes não estava aqui ontem, eu pedi para a nossa produção, para a produção mostrar o maravilhoso vídeo de uma ouvinte de ontem que disse que não é para o Lula ficar com inveja dos foguetes e tudo que o Elon Musk produz, que não é para ele ficar com inveja para você, Augusto. O Elon Musk não precisa não, Lula. Você está com uma nave na mão, você está dando ré com ela o tempo todo. Lílian Campos, dos Goitacás, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos West Sem Filtro. Está aí, Augusto. Porque de bilionário ele gosta muito. Ele gosta muito. Ele adora o ex-torturado Emílio Odebrecht. Segundo o ministro Gilmar Mendes. Foi torturado em liberdade. Primeiro caso do cara que não foi para a cadeia, ficou um segundo preso e foi torturado. Mentalmente. Os outros não são. O que a corte está fazendo, isso aí está tudo legal. O problema do Lula é que, de passagem, o Musk já jogou ele fora do debate, né? Que é um sujeito que está amarrado ali pelo Supremo. Ele deve favores ao Supremo. Primeiro, ele deve desculpas à população. Nomeou essa turma aí para piorar o Supremo, que eu já mencionei os nomes. E foi solto para ser candidato pelo consórcio. Ele vai reclamar o quê do Supremo? E o Supremo faz o possível para conseguir com que o Lula concretize o grande sonho dele, né? Não é mesquinho. Que a Paula citou ontem, mas não disse a palavra, né? É uma palavra impronunciável. Ele quer ferrar o Sérgio Moro. E esse aí não é discurso do ódio, não. Que é discurso do ódio do bem. Quando o ódio vem do Lula. Então, o Lula é o seguinte. Está cansado, não tem programa. Está passeia por aí pelo mundo, mas é obrigado a voltar. Deram o governo a ele. Não conhece alguns ministros, porque nunca conversou. E vai deixar o governo e sumir da poeira da história. É quando ele pensa ainda em ser candidato. Mais uma vez, se o Brasil entregar pela quarta vez a gerência do país a uma besta quadrada, né? O ser que tem uma cabeça baldia, aí é correr riscos. Eu preciso trazer amanhã, que eu conseguir finalmente o livro mais mentiroso do mundo. Para saber que é mentiroso, não precisa ler nenhuma palavra. Agora, o autor, que é o ex-presidente de Portugal, também que saiu por ser ladrão, o livro é dele. E de quem é o prefácio? O Lula. Aí, no dia que lançaram, eles lançaram. Não, isso aí. No dia que lançaram, a gente falou, bom, esse prefácio aqui não pode ter sido escrito por alguém que escreve com garranchos aí, escreveu quatro recados na vida. Essa é toda a obra escrita do Lula. E aí, os portugueses descobriram que o autor do livro, suposto, tinha dado para outro escrever. Então, ele virou uma preciosidade. E eu consegui isso aí. Depois eu dou o nome desse... Confiança do mundo. Trapaceiro que fez dupla com... José Sócrates. José Sócrates e Lula. Imagine, botar esses dois numa livraria, esses, sim, deveriam ser pendurados para exibição pública em qualquer prateleira. Não precisa de livro nenhum. Bom, e antes da gente seguir aqui com o programa, o governo federal subiu para 75,6% do PIB em fevereiro. Este é o maior nível desde junho de 2022. Em valores nominais, chegou a R$ 8,3 trilhões. Na comparação com janeiro, o DBGG subiu 0,43 ponto percentual. Em outra comparação, dessa vez, com os primeiros 14 meses do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a dívida bruta teve queda à época de 0,04% do PIB, enquanto em todos os demais governos houve um forte aumento em pontos percentuais do PIB em relação ao DBGG barra PIB. Aí vou pedir aqui para Carlo Cauti fazer a tradução. Nós até colocamos aqui na tela. Vamos exibir novamente para quem nos acompanha aí, né? O DBGG, que seria a dívida bruta do governo geral aí nos 14 meses. E aí quero te ouvir sobre esses resultados, Carlo. Que análise que você pode fazer aqui para a gente? Vai, algo que a gente vem falando aqui na Oeste há muito tempo. Ou seja, a situação econômica no Brasil está bastante complicada. Temos um governo que não para de gastar. O ano passado fechamos, em 2023, com contas no vermelho. E quando o Brasil fecha as contas no vermelho, vai acumulando dívida. E essa dívida é aquilo. Esse resultado dessa acumulação de passivos, que vai continuar ao longo dos próximos anos. Porque o governo Lula é um governo gastão. Ele está gastando muito mais do que arrecada. Está tentando aumentar os impostos também. Mas, graças a Deus, o Congresso está tentando limitar essa fúria arrecadatória. Esse grito, taxa em todos. Mas, evidentemente, o Congresso está conseguindo limitar um pouco esse avanço dos impostos. Se o governo fecha no vermelho, obviamente a dívida vai aumentando. E os juros sobre a dívida também vão aumentando. E isso pode se tornar algo explosivo. Porque, a um certo ponto, os credores dessa dívida, ou seja, as pessoas que emprestam dinheiro ao governo, que, na maioria das vezes, são os próprios cidadãos brasileiros, quando compram títulos no Tesouro Nacional, o famoso Tesouro Direto, esses credores vão se perguntar, o Brasil vai me pagar? O Brasil é solvente? É capaz de pagar essa dívida gigantesca? Quando isso acontecer, o Brasil vai ter que pagar juros muito mais altos, porque isso significa que o risco de você emprestar dinheiro ao governo sobe, então você pede juros mais altos. Ou poderá chegar um dia, como já estamos vendo alguns sinais muito preocupantes, de que muitas pessoas vão simplesmente parar de querer emprestar dinheiro para o governo. Os últimos leilões dos títulos do Tesouro Nacional, especialmente os títulos dos gringos, há alguns papéis do Tesouro que são os papéis preferidos dos gringos. As notas do Tesouro Nacional, F, tipo F, são chamadas os papéis dos gringos, tiveram leilões péssimos nos últimos dias. Ou seja, os estrangeiros estão começando a ter medo de colocar o seu dinheiro no Brasil, porque eles têm receio de que o Brasil não pague. E só para terminar, Paula, a dívida pública está aumentando no ano passado, esse ano vai aumentar também, o último ano do governo Bolsonaro, a dívida diminuiu. O Brasil, durante o governo Bolsonaro, foi o país que mais gastou por causa da pandemia, mais deu dinheiro para a população, mais utilizou o dinheiro público para limitar os danos da pandemia, e que entregou as contas públicas na melhor condição de todos os países, entre os países membros da OCDE. O Brasil é um membro, mas se compara. O Brasil teve os maiores gastos, auxílio emergencial, etc., mas entregou as contas públicas na melhor situação possível. O governo Lula não teve a pandemia e está entregando as contas públicas no vermelho profundo. Bom, pessoal, é isso aí, o assunto ainda persiste na tretinha aí, né? Dois poderosos, quem sairá vencedor nessa história? O que diz que tem as provas ou que quer ser o dono do país? O mais engraçado é o que está dizendo que tem as provas, que tem tudo, porque se ele tem as provas da interferência nas eleições, aí ele está pagando daquele cara lá, aquele senador, eu esqueci o nome dele, rapaz, policial lá, como é que é o nome dele? Eu estava com o nome dele aqui, agora, antes de eu falar, eu estava com o nome do Marcos Durval, né? Eu tenho um pendrive, eu tenho um pendrive, eu vou mostrar o pendrive. É, não é para rir não, né? Eu acho que ele tinha realmente esse pendrive. Deve ter recebido alguma ligação, algum recadinho aí na casa dele, alguma coisa, e aí simulou, eu acho, não sei também, um ataque lá, né? Pelo menos é o que é cena de filme, né? Pelo menos é o que parece uma cena de filme. E desapareceu. Desapareceu, nunca mais falou do pendrive, por isso que às vezes eu acho que foi uma simulação. Nunca mais falou do tal pendrive, Nunca mais falou do poderoso chefão aí, né? Nunca mais a gente falou qualquer coisa do poderoso chefão. Mas, surgiu um aí, né? Um brabo. Mais um aí que se diz o brabo. Diz não, né? Ele é o cara que tem a força, tem o poder, né? Nessa terra aqui, O poder é a força. Ele falou que ia mostrar. Só que já os dias estão passando, os dias estão passando, os dias estão passando e nada. Será mesmo que ele vai proteger os funcionários, colocar funcionários em algum lugar seguro? Será que ele está preparando o terreno para lançar, porque o negócio pode ser muito forte, pode ser comprometedor? É o que a gente espera, né? Porque se for pesado, se for forte, pode mudar o rumo, pode mudar a história do Brasil em um único dia. Porque pode haver impeachment, pode haver reviravoltas aí que a gente não imagina, né? E é por isso que a gente vê os canhotos atirando para tudo quanto é lado. Eles estão mandando para tudo quanto é lado. Se você liga em qualquer canal que você sabe que é militante, nossa. Chega da nojo, gente. Antes, era Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Dia e noite. Bolsonaro dia e noite. Ao ponto de eu nunca mais assistir nenhum canal militante. Na verdade, ao ponto de eu não assistir mais televisão, né? Não assisto mais televisão por causa desses militontos aí. Até porque hoje você vai assistir na TV. Tem. Tem o quê? Futebol. Só que o futebol hoje é tudo pago, né? Então é melhor você pagar. Assistir no celular, no PC. Então não tem, gente. Eu curto novela. O que eu gostava de assistir era o jornal. Só que virou um braço político. Não é mais jornal, né? Não divulga mais notícia. O Barbudinho é um anjo. O Bolsonaro é o Santanás, segundo eles. Aí eu falei, não. Chega, né? Sem falar que ali no ano 2000 e 2020, 21, né? Era dia e noite falando do que estava acontecendo. Mostrando buraco. Mostrando gente. Mostrando o saco, tipo, gente. Para gerar o pânico mesmo nas pessoas. Aí eu peguei e desisti. Espero que muita gente também tenha feito isso. Estava vendo um vídeo do Paulo Figueiredo até que eu postei aqui. Ele falando que... Os canais de TV, essas coisas... Estão com os dias contados, né? E realmente estão as pessoas cada vez mais assistindo menos TV. Novelas mesmo. Você pode pegar a novela aí turca. Não sei de onde. E assistir 10, 20, 30 capítulos num dia, se quiser. Eu acho que não dá para assistir tudo isso porque os capítulos são grandes, né? Mas dá para você assistir sem intervalo, né? Não faz sentido mais ficar ligado em televisão. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.